Música Música Já não quero parar O meu caminho é de pena Como posso sonhar Como o vento divisa O vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Música Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não me der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faz Com o meu braço Deixe Só para roxas e estradas Já não quero parar Meu caminho é de pena Como posso sonhar Só para roxas e estradas O vento vem terminar Vou fechar o meu prato Como posso ser O vento vem Vem ceram Como vai São muito boas